Olá minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer uma dica pra vocês que vale ouro, tanto pra você que está assistindo como pra toda a sua família. Conhecimento é tudo na vida da gente, pessoal. Então, tá imperdível. Fica comigo até o final nesse vídeo sem pular, porque eu já vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer aqui hoje. Mas antes eu quero dar o meu depoimento a respeito desse vídeo. Pessoal, há três semanas eu vinha sofrendo com uma forte tosse. Sabe aquela tosse seca, uma tosse crônica que não para? Chega até a ser chato porque você quer conversar com as pessoas, tá? Tenta conversar com a sua esposa, com seus filhos ou no trabalho e aquela tosse vem na hora errada e você não consegue nem mesmo se controlar. Eu estava assim, uma tosse alérgica, uma tosse crônica, não sei nem dizer o que era, porque eu gastei mais de 200 reais na farmácia e não de jeito. Até que a minha esposa conversando com uma senhora, pessoal. Até eu quero agradecer o nome dela. Como é que é, nega? A dona Maria Zenia. Dona Maria, muito obrigado por esse conhecimento que a senhora passou pra nós. Pessoal, ela falou pra minha esposa pra passar o Vicky. Vocês conhecem essa pomadinha aqui, né, pessoal? Acredito que todos vocês conhecem. Mas pra você que não conhece, pessoal, essa pomada aqui, se você passar ela na sola dos pés, isso aqui é um santo remédio, pessoal. Pra mim, foi como se tirasse com a mão. Então, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que se faz isso aqui. Pessoal, dizem que os nossos pés, a planta dos nossos pés é a base do nosso corpo. Então, no meu trabalho, a gente pega muita friagem. Geralmente, está com o pé calçado, com uma bota de borracha e tudo. Mas, por estar dentro da água, a gente pega muita friagem. Então, talvez tenha sido dali. Também tem a questão da poeira. Mas, nas grandes cidades aí, existe uma grande poluição no ar. Então, tem muita gente aí com essa mesma tosse. E, quando acontecer isso na sua casa, você já vai saber o que fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que eu fiz, como que essa senhora nos ensinou. É simples, pessoal. Assim, ó. Você vai pegar o vique, ó. Até essa latinha aqui já acabou, que a minha esposa passou ontem à noite. Aliás, essa daqui, ó. A minha esposa passou ontem à noite que nós tínhamos. E acabou que... Então, hoje a minha esposa comprou porque eu falei pra ela. Não, eu tenho que passar isso pra todo o pessoal do canal. Porque é um conhecimento que a gente traz pra nossa vida. Então, o que você vai fazer, pessoal? Simplesmente assim, ó. Você vai pegar a sola do seu pé quando você for ir dormir, ó. E você vai aplicar fazendo uma massagem assim, ó. E dizem também, eu dei uma pesquisada agora, antes de fazer o vídeo. Dizem que ela é muito bom pra quem tem os pés rachados, que dói os calcanhares, sabe? Dizem que é muito bom também. Dizem que traz um alívio enorme aí pra você que sente dores nos pés. Então, assim, pessoal. Você vai fazer assim, ó. E aí você vai deitar. Pode botar uma meia no pé. Galera. Não pode botar o pé dentro. A minha esposa acabou de falar ali, ó. Não pode depois botar o pé no chão, tá? Você tem que ir direto pra cama depois. Ou então botar uma meia no pé. Usar uma pantufa do jeito que eu tô usando aqui, ó. Ó. Eu sempre uso assim, ó. Então, galera. Assim, ó. Foi como ter tirado com a mão, tá? Foi muito bom. Foi ótimo pra mim. E até então eu pedi pra minha esposa passar lá na farmácia. Comprar uma outra latinha pra gente ter em casa. Até porque pode acontecer com outro familiar da gente. E aí a gente já sabe o que fazer. Tá certo? Pessoal, eu gostaria... Se você tá comigo nesse vídeo até agora... Eu até esqueci de falar isso. Deixa o seu comentário aí, o seu nome, a cidade de onde você está falando. Porque eu quero mandar um abraço pra você e pra sua cidade. Pro povo da sua cidade. Quero agradecer todos vocês aí no vídeo que passou aí. Muita gente de várias cidades do Brasil e do mundo aí. O pessoal do Maranhão, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal em peso aí do Paraná, de Moçambique, de Angola, da Espanha. Vários lugares do Brasil e do mundo aí. Então, deixa aí o seu comentário. Escreve pra mim aí o seu nome e a cidade de onde você está falando aí que eu vou mandar um abraço pra vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado.